Uma audiência pública para debater sobre a cadeia produtiva da cajucultura, beneficiamento e políticas de valorização e apoio aos produtores do Piauí. O Piauí é o segundo maior produtor de caju do país, com 75 mil hectares de área plantada. Impulsionar toda essa cadeia produtiva foi o tema principal das discussões. Nós propomos essa audiência pública hoje aqui no Estado, aqui na Assembleia, para a gente fazer uma discussão, a gente fazer um debate com vários órgãos aqui do Estado, buscando uma solução importante para que a gente possa se pensar em mais mecanismos de comercialização e beneficiamento da cadeia produtiva do caju. Toda a cadeia produtiva está aqui hoje discutindo e buscando alternativas, não só para o preço, mas também pelos problemas que muitas vezes nós enfrentamos, de doença no caju, buscar também essa alternativa de, na hora de plantar, tem que ter também as mudas de excelente qualidade, que é o problema também. Muitas vezes a muda que é para chegar em janeiro só chega em março, então você perde o tempo. Então nós temos que buscar tudo isso. E eu, que sou o presidente da Comissão de Agricultura, me sinto honrado em poder estar hoje discutindo esse problema, que é um problema importante, que gera tantos empregos para o nosso Piauí. Durante a audiência, produtores do Piauí falaram de suas necessidades. Em Pio Nono, por exemplo, metade da safra foi perdida por falta de compradores. A região precisa de mais agroindústrias. Tem gente que estava deixando na roça porque não estava compensando colher, porque teve um período que uma caixa chegou a R$ 5,00, R$ 6,00. Hoje voltou para certo, mas assim, o produtor, o nosso produtor, ele se organizou para produzir. Ele não sabe fazer mais do que isso. Então, a partir daí, a gente está tendo essa dificuldade, porque a gente precisa de abrir novos mercados, a gente precisa de novas agroindústrias, porque a gente precisa tirar a produção de lá, porque produção tem muito. Então, é buscar aqui uma saída e que a gente possa estar construindo ali as agroindústrias, vendo a melhor forma de estar organizando para que a gente possa garantir, na safra do caju, fazer a comercialização desses produtos dentro das suas diversidades. Mais assistência técnica, fomento para industrialização e a compra direta pelo poder público podem ser alternativas interessantes para fortalecer a caju cultura piauiense. Nós estamos trabalhando na perspectiva da inclusão do caju no mercado institucional, tanto nos nossos programas do PAIS, que é o Programa de Alimentação Saudável, também o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é em parceria com o governo federal. E estamos fazendo uma articulação com a Secretaria de Educação, a SEDUC, para introduzir, inclusive, o suco de caju na merenda, com aquisição a partir da agricultura familiar. Só que, para isso, a gente precisa estabelecer uma parceria com uma das empresas privadas. Nós já estamos conversando com os empresários, porque teria que ser uma parceria casada, onde entrasse o setor empresarial, os agricultores familiares, que são os produtores de caju, junto com a SAF e a Secretaria de Educação, para que a gente pudesse, possa ter o suco industrializado na merenda escolar. Esse evento é importante porque ele traz órgãos que fazem parte, por exemplo, do fomento a esses produtores que possam ter financiamento, ou como, já alguns citaram aqui, a questão de fazer o reparo desses prejuízos através dos programas de seguro SAFRA, PRONAF e outros projetos, porque nós temos dentro da nossa secretaria, que faz parte junto com a CONAB, do projeto mais ligado a Babassu, a Piqui, Bacuri, que é o preço mínimo. Então, pode ser que a gente possa fazer algo nesse sentido, em termos de prejuízo para esse trabalhador. Mas eu acho que o mais óbvio, o mais lógico, é o seguro SAFRA e o próprio PRONAF, que pode minimizar esses prejuízos.